Agora é o seguinte, ó, definidos os finalistas do Campeonato Catarinense de Basquete, gente. Joinville e Blumenau vão fazer a grande final, jogo que acontece logo mais aqui, é aqui, aqui em Joinville. Mas o caminho para a definição aconteceu ontem à noite. Os dois times tiveram partidas bem disputadas. Vamos conferir? A primeira partida da semifinal começou truncada. Muitos erros, tanto do Blumenau quanto do Brusque. A bola estava custando a cair, até que ela entrou com uma enterrada do Iglesias Alapivô do Blumenau. Desde esse lance, o time não saiu mais da vantagem. Terminou o primeiro quarto com oito pontos na frente, 17 a 9. No segundo período, apesar da reação do Brusque, que correu mais, mas não conseguiu fechar a defesa, o Blumenau acabou ampliando a vantagem para 12 pontos. Nos dois últimos quartos, o jogo voltou a ficar pegado. O Brusque não facilitou, mas no último quarto, o atual campeão estadual se mostrou superior e venceu, 85 a 69. Blumenau ficou com uma das duas vagas da final. Na segunda partida da noite, o basquete Joinville enfrentou o Black Star também de Joinville. No início, o jogo estava equilibrado. O Black Star lançou mão de toda a sua experiência em entrosamento e dificultou a vida do basquete Joinville. Mas, ainda assim, o time do técnico Daniel Lazier acertou mais e fechou o primeiro quarto na frente com 28 a 18. No segundo período, o Black Star ficou travado na defesa do basquete Joinville, que formou um paredão por onde não passava quase nada, 49 a 29. Terceiro quarto, o Black Star começou pontuando. Basquete Joinville também. E a diferença no placar se manteve ali nos 20 e 19 pontos. Mas foi no quarto período que a coisa desandou para o Black Star. Thiago Valentim tentou uma, duas, três vezes e a bola não caiu. Fabiano Juvencio correu de um lado para o outro, tentando diminuir a diferença para o Black Star. Mas as estrelas pareciam estar do lado dos adversários, que aproveitaram o cansaço do time do técnico Rodrigo Ribeiro para marcar. Placar final, 102 a 69. Começou bem trocado, eles matando muita bola. Eu acho que faltou para a gente mesmo não errar os passos. Eu acho que é um time que, errando o passo, é fatal. Um contra-ataque muito forte, uma chegada muito forte. E hoje a gente viu aí, a diferença foi na bola de três. Esse placar bem largo que eles tiveram aí, a diferença foi mais na bola de três mesmo. Tivemos dificuldades. Grande parte do jogo, a gente jogou dentro do nosso sistema, procurando fazer o que o jogo pedia também. Só que foi um jogo que dificulta, porque é uma equipe que joga diferente. É uma equipe que joga muito rápida. Foi um jogo muito pegado, um jogo físico. Foi bem difícil. Acabou que, eu acredito que a parte física deles pesou um pouco, o time deles cansou. No último quarto, a gente conseguiu buscar. A expectativa do jogo contra o Blumenau é muito boa. A nossa equipe vem preparada, já estudou o adversário, vai estudar mais amanhã ainda. A gente quer muito conquistar esse título catarinense. É o campeonato mais importante de Santa Catarina, da Federação Catarinense. Então, esse título é muito importante para a gente.